Bom dia! É hoje que a gente vai abrir a caixinha do mini-trade. Cadê, Gê? Pega aí. Chega ou não chega? Chegou a criança. A gente vem de entrega aí, ó. A pequenininha aqui, ó. Vamos medir. Aí, menos de um pau, meu irmão. Grande demais. É isso aí, pessoal. Beleza? O Martins falando aqui. Rapaz, esse aí é o Alan, nosso amigo e cliente. Ele foi o primeiro cliente nosso a comprar o mini-trade aí, ó. O primeiro a confiar no mini-trade aqui com a Martins aqui. E a gente encomendou pra ele, chegou aí rapidão. E tá aí ele aí voando, feliz da vida com o seu drone. Lembrando que esse vídeo já tem um tempo, mas foi assim que o lançou e chegou. Mas hoje ele tá feliz, já fez vários takes com o drone e tá satisfeito aí, ó. O que precisar de algum drone aí, galera, aqui na Martins você tem. Pediu no dia, pagou. Chega no próximo dia, no dia seguinte, no máximo dois dias. Valeu? Confere nossos preços aqui. Chama a gente no WhatsApp. 98334 2084. Rio de Janeiro, 21. Beleza? Então é 21 98334 2084. Partiu! Beijo pra todo mundo! Uhuuu!